As câmeras agora, tá? Só fica o Gustavo. Bom dia a todos. Estamos conversando hoje mais uma live do CINICOM, Sindicato Nacional da Indústria da Constituição Pesada e Infraestrutura. Eu sou o Gustavo Paes, sou o Head aqui do nosso Comitê de Engenharia e Inovação. Estamos trazendo hoje um tema bastante quente, atual, da infraestrutura, que é o tema Desvendando o VDC, o Virtual Design and Construction. E para trazer esse tema, a gente fez uma parceria, já temos, na verdade, uma parceria de longa data com o Instituto de Engenharia e com a Conexig, tá? E eu queria trazer aqui hoje e convidar todos vocês que nos acompanham, tá? E vamos trazer o Marcelo Nonato, vai ser o mediador da nossa pauta hoje, ele que é o coordenador da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia. Marcelão, seja bem-vindo aqui na nossa, para mediar esse bate-papo interessante com todos os nossos convidados especiais da Conexig, tá? Fica com você agora, Marcelão. Tá ótimo, Gustavo. Bom dia. Agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nesse webinar organizado pela Conexig em conjunto com o Cinecom. Eu sou o Marcelo Nonato, além de ser coordenador da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia, eu também sou coordenador de projetos de infraestruturas na Frazil Solutions e também sou instrutor na Build Lab Academy. Eu gostaria de convidar aqui meus, nossos colegas que vão nos acompanhar aqui, a Vivian, Daniel, Guilherme e Alexandre. Guilherme e Alexandre com seus palestrantes. Eles vão se apresentar durante a palestra, né, que eles vão fazer, mas já pode aparecer aí, por favor. Bom dia, Marcelo. Bom dia com todos. Bom dia, Alexandre. Daniel, Vivian. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os participantes. Eu sou o Marcelo Nonato. Eu tenho, assim, na minha vida profissional, né, uma experiência grande, mais de 28 anos com construção pesada, onde eu já trabalhei em vários processos, né, de planejamento, produção, inovação, gestão do conhecimento. Fui consultor de SAP, né, durante muitos anos. Trabalhei também como responsável na equipe que fazia os project controls de todas as obras. E, desde 2014, eu venho trabalhando aí com o BIM, né, que eu, digamos assim, hoje eu vivo disso, né, e já tive o BIM, que me trouxe muitas felicidades, não, trouxe muita felicidade para mim profissional, porque é um conhecimento fascinante que eu gosto muito. E, em especial, agora eu estou mais animado ainda, né, que eu e todos nós aqui tivemos a oportunidade de conhecer o VDC, que daqui a pouco o Alexandre e o Guilherme vão detalhar melhor para a gente, né. E estamos aí, estamos aí animados aí com essa novidade, né, para nós brasileiros. Eu quero pedir também para o Daniel se apresentar e a Bíblia. Vai lá, Daniel, pode se apresentar. Bom, bom dia novamente. Obrigado, Marcelo. Eu sou o Daniel Lepikson, eu estou aqui representando a OEC, Odebrecht Engenharia e Construção. Falando um pouquinho do meu background, eu sou engenheiro mecânico e civil de formação, acabei me especializando na área de estruturas, fiz mestrado e doutorado nessa área. Estou trabalhando no Odebrecht já há 13 anos. Inicialmente, a maior parte desse tempo é no setor de processos construtivos. Então, esse meu background, eu tive um background de projeto há muito tempo, né, que me ajudou aí na minha atividade na construtora. E nesses últimos dois anos, três anos, desculpe, eu acabei ficando responsável por um programa corporativo de inovação. Esse programa, ele é aberto, amplo, envolve essa parte de inovação aberta, mas acabou incorporando também todo esse processo de transformação digital que o BIM representa e agora o DC para nós, né. É um prazer para mim estar aqui nesse grupo, um grupo que eu já conheço e já considero um grupo de amigos. Gostei muito dessa relação com a Conexig também. E parabenizar, finalmente, o Cinecom por essa importante iniciativa, né, de um conhecimento que é tão importante para nós da construção pesada. Obrigado. A Vivian. Bom dia a todos de novo. Meu nome é Vivian, eu sou arquitetura urbanista, trabalho no setor de engenharia e consultoria técnica da Ingetec Construções e Montagens há aproximadamente uns quatro anos, mas eu trabalho em obras de construção pesada há uns dez anos já, principalmente na parte de projeto e de estudos e licitações. Alguns anos também venho estudando, me especializando na metodologia, no desenvolvimento de projetos e gestão de obras em BIM. E participei do curso de VDC da Conexig, que foi muito agregador. E, atualmente, estou trabalhando na obra do Monodrilho de São Paulo, no projeto das Novas Estações, e do pátio, do trecho de expansão da linha 15, Prata. E agradeço a oportunidade de participar desse evento, de participar desse grupo. São todas feras e estou ansiosa para ver como é que vai ser. Eu, o Daniel e a Vivian, e a gente tem um quarto aluno que não pôde estar aqui com a gente, que é o Eric, da Andrade Gutierrez, mas ele mandou um abraço para nós e se jogou a sorte. Nós três fomos alunos do curso, então a gente vai voltar, daqui a pouco, para uma mesa redonda, onde a gente vai trocar algumas ideias. Mas é importante que, antes, o Alexandre e o Guilherme façam a apresentação da Conexig, dos conceitos de VDC, e outras novidades boas que eles vão trazer aqui para a gente. E, no final do evento, a gente retorna. No final não, no meio, porque é logo depois da apresentação, para a gente bater o papo aqui. Vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, vão fazendo as perguntas, eu estou aqui atento a todas as perguntas que vocês posserem, para a gente discutir logo depois da apresentação da Conexig. Então, agora eu deixo vocês com o Alexandre e o Guilherme que vão agora conduzir essa parte aí de nos explicar o que é o VDC, onde é que ele é aplicado. É muito interessante, fiquem atentos. Bom, bom dia, pessoal. Mais uma vez, a gente Conexig agradece a oportunidade de estar apresentando as novas tecnologias relacionadas à parte de construção, principalmente. Eu sou o Guilherme Lima, eu sou engenheiro civil, formado na Federal de Minas Gerais. Sou certificado em gerenciamento de projetos pelo PMI e fiz um mestrado em gestão de engenharia na Universidade Queensland, na Austrália. Eu, no início da minha carreira, fui trabalhando nas grandes consultoras do Brasil, iniciei na Andrade Gutierrez, no projeto de coleta de lixo de contagem com a Tratex Engenharia. Na sequência, fui trabalhar na Carioca, depois na Galvão Engenharia, onde eu foquei na área industrial, trabalhando com os perintendentes do Estado do Rio de Janeiro. E aí, com a deterioração do mercado em 2014, eu migrei para essa área de consultoria, focada em engenharia, e principalmente em resolução de disputas, onde eu fui trabalhar na empresa Rio International, que é uma multinacional que trabalha muito com gerenciamento de projetos e disputas. posteriormente foi incorporada em uma empresa chamada HKA, que é líder mundial no mercado de disputas mundial, onde eu fui diretor operacional. A HKA saiu do Brasil e nós estruturamos, em parceria com o Felipe Gutierrez, que é o nosso CEO global, a Conexic, que é uma empresa fundamentalmente focada em consultoria, economia, engenharia e contabilidade. A nossa empresa tem sede em Miami, ela foi criada há aproximadamente dois anos em paralelo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Felipe é economista, contador, ele foi sócio da KPMG aqui no Brasil, tratava da área de major projects, que são serviços de grandes projetos. Na sequência, o Felipe foi trabalhar na Rio International também, na parte de gerenciamento de projetos e claims, e nessa trajetória ele trabalhou em mais de 20 países ao redor do mundo e foi conhecendo uma série de profissionais com trajetórias reconhecidas pelo mercado e foi conectando esses profissionais, criando, vamos falar assim, conexões de visão do negócio, e visão de futuro para a empresa. Nós estruturamos a Conexi, que hoje tem uma presença global, a gente tem já estruturado operações em nove países, com projetos ativos e cinco países em desenvolvimento com representantes da marca. e a gente hoje tem uma presença geográfica bem diversificada e atuando nos países com profissionais da região. Então, a gente entende como que funciona o mundo e entende a parte regional dos mercados. Então, apesar de ser uma empresa jovem, a gente tem uma grande capacidade técnica, porque os profissionais são sócios, diretores, que são profissionais muito experientes, capacitados, que trabalharam em grandes empresas, como a KPMG, diversas construtoras. Então, já vem com uma bagagem muito grande e a gente entende que uma diferença é nossa que os profissionais mais sêniores trabalham ativamente no projeto. Então, além dessa experiência que a gente tem, muito importante para essa área de consultoria, a gente tem esse alcance geográfico muito grande, então a gente muitas vezes consegue ter uma intercambiabilidade de profissionais. Às vezes a gente conhece um expert lá no Peru que está trabalhando aqui no Brasil em projetos nossos, então a gente consegue fazer esse movimento sempre trazendo o melhor da área para estar participando dos projetos. Além disso, por ser uma empresa jovem e pequena, a gente tem muito menos burocracia, e uma flexibilidade comercial muito grande. Dentro do portfólio dos nossos serviços de consultoria, a gente tem a parte de gestão de projetos, desde o estudo de viabilidade dos projetos, planejamento, controle, até as fases de encerramento, a parte de governança, risco e fraude. A gente atua muito, principalmente nos Estados Unidos, nós temos alguns projetos de investigação e fraude acontecendo, que são bem interessantes. A parte de resolução de disputas que eu coordeno aqui no Brasil, além de ser o CEO do Brasil, o meu foco aqui no Brasil é a operação da parte de resolução de disputas, trabalhando como assistente técnico e perito de processos arbitrários e judiciais, normalmente que envolvem grandes empreendimentos. Hoje, no Brasil, o nosso carro-chefe é a área de disputas e VTC e mim está chegando lá também para e passo crescendo junto com a parte de disputas. E na parte de disputas, que eu vou passar a palavra na sequência para o Alexandre, para falar com, perdão, na parte de soluções digitais, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre. Nós temos aí feito bastante treinamento, diagnóstico para implementação de soluções VTC, utilizando BIM, obviamente, implantação de dashboards para controle de obras, para automação de projetos e alguma coisa de digital twins. Então, essa é a nossa empresa, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e eu passo a palavra para o professor Alexandre para dar sequência aí na apresentação dele e dar do VTC propriamente dito. Bom dia, bom dia com todos. Guilherme, confirma-se, me escuta bem, por favor. Perfeito, confirmo. Excelente. Bom dia com todos, realmente é um prazer estar aqui hoje com vocês, senhores, compartilhando um pouco sobre VTC. Esse, é graças à iniciativa de SINICOM, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada Infraestrutura, com o apoio do Instituto de Engenharia e BINFórum Brasil. Muito bem, então, como organizamos essa pequena compartilha, compartilha, compartilha hoje, através de uma introdução, uma apresentação pessoal da minha experiência sobre tema relacionado a VTC. Vamos conversar um pouco sobre os antecedentes que motivam a implementação de VTC, geralmente, para mudar essa situação que nós temos na nossa indústria da construção, as motivações que levaram a implementar o VTC em diferentes esferas, desde a nível de graduação e pós-graduação, um pouco da metodologia VTC, avanços com VTC e conclusões. Muito bem, fazendo também um pouco a minha introdução, sou doutor em engenharia civil, certificado e mentor em VTC pela Universidade de Stanford, desenvolvo vários projetos de pesquisa relacionado ao tema, tenho mais de 20 anos de experiência como engenheiro civil e trabalhei também em diferentes obras de infraestrutura pesada, megaprojetos, em diferentes países como Líbia, Trinidade e Tobago, e mais recentemente operação e manutenção em América Latina, exceto o Brasil, ativos de mais de 7 bilhões de dólares. Durante esse processo participei de várias etapas desde a concepção, projeto, planejamento, proposta, construção, operação de diversos ativos e mais especificamente sobre o tema VTC, sou membro do SAIF, da Universidade de Stanford, sócio e diretor de Conex Peru, e também sou membro de uma série de comitês técnicos relacionados a BIM, relacionados ao Ministério da Habitação, Construção e Ensenamento do Peru, onde desenvolvemos lineamentos para o uso de BIM em projetos de construção, também membro fundador da Aliança BIM da Câmara Peruana de Construção, graças a toda essa demanda que nós temos relacionadas a VDC, criei um dicionário VDC, onde vocês podem encontrar termos e definições, e também em 2017 conformei uma proposta ao Ministério da Produção para o desenvolvimento de comitês técnicos especializados para desenvolver toda a normativa BIM do Peru, desde 2017. Desenvolvemos até o momento oito normas técnicas, que são normas que parte do subcomitê da ISO TC59, subcomitê 13. Adicionalmente, também criei um programa de engenharia civil totalmente integrado com BIM e VDC, também comentarei um pouco mais adiante, e sou coordenador do programa internacional de VDC, em colaboração com a Universidade de Stanford e com o SAIF, onde capacitamos mais de 230 profissionais de Alemanha, Bolívia, Brasil, Colômbia, entre outros. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre os antecedentes da nossa indústria. Eu sei que, muitas vezes, os antecedentes não são positivos, mas devem servir como motivadores para melhorar. Um dos primeiros que eu gosto de mencionar é o tema da produtividade. esse gráfico não é um gráfico não é novidade para vocês, mas sabemos que a nossa indústria da construção tem avançado ao longo dos últimos anos a um ritmo de uma produtividade anual, um taxa de crescimento anual em torno de 1%. E quando comparamos essa produtividade com outras indústrias como dano-manufatura e acompanhamos um acumulado de 20 anos, essa diferença pode chegar a aproximadamente 70%. Então, o que que isso acontece, o que que isso gera dentro da nossa indústria? Por exemplo, um estudo de CAIP-MG indicam que 25 dos projetos terminam dentro de seus prazos originais, ou seja, 75% não terminam dentro dos prazos contratuais especificados. Além disso, nos grandes projetos de megaprojetos, 80% terminam, são entregues acima do orçamento inicial. E esses estudos também de Project Management Institute, entre outros, indicam que um terço dos problemas é a comunicação, ou seja, a má comunicação, que engloba desde uma comunicação deficiente e uma falta de comunicação, inclusive, entre a alta direção. Outro fator também bastante interessante que temos que estar atentos, uma vez que nós buscamos a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo, é a questão do meio ambiente, a geração de CO2, onde a nossa indústria, infelizmente, é responsável por 50% das emissões globais anuais desse CO2, principalmente relacionadas à operação de edifícios, materiais de construção, entre outras. E qual é a importância, então, de tudo isso, nessa etapa que nós estamos vivendo dessa transformação na nossa indústria? Tem esse estudo do World Foro Econômico Mundial, onde eles apontam que devemos nos concentrar se buscamos transformar nossa indústria da engenharia, construção e arquitetura, primeiramente, nas pessoas, segundo, na adoção de novas tecnologias, terceiro, na colaboração, também tendo cuidado com o modelo de negócio e as estratégias corporativas. Então, podemos observar claramente que vem primeiro são as pessoas e isso é que está perfeitamente conectado com o tema VDC que nós vamos conversar hoje, ou seja, pessoas, tecnologia, colaboração, modelos e negócios. Outras oportunidades também que se observam dentro da nossa indústria está relacionada à questão de desenhos, projetos divergentes, resultantes de uma comunicação ou de um trabalho bastante fragmentado entre diferentes especialidades, diferentes áreas de conhecimento, isso porque ainda muitos não usam ferramentas potentes de visualização e muito menos para simular processos construtivos. Também está muito presente a questão de documentos dispersos, ou seja, uma infinidade de revisões de documentos com diferentes atores, com empreiteiro, com cliente, com arquiteto, isso é uma falta de um controle de um ambiente comum de dados, isso gera com certeza uma quantidade muito grande de horas perdidas e dificulta a resposta rápida tanto a solicitação de informações como a tomada de decisões. outros temas também que nos motivam a investigar e desenvolver soluções estão relacionados aos nossos próprios fluxos de trabalho, onde muitas vezes nós temos um processo de ida e volta, um processo construtivo, que significa a volta que está representada nessa flecha vermelha, é quando nós temos retrabalho ou quando nós temos consultas adicionais, no momento que a gente começa a construir ou executar uma determinada operação e esse caminho inverso gera retrabalho, mais tempo e custos adicionais, esse caminho deveria ser um ciclo e um fluxo linear. E outros temas bastante importantes também que nós não podemos nos descuidar é a questão dos contratos. Nos contratos infelizmente temos muitos confrontos e litígios por falta de confiança entre as partes, também a transferência de riscos e do que se observa que existe muito pouca colaboração principalmente a nível de contrato também. Isso nos motiva então a seguir mais adiante de como podemos resolver essas situações. Então o que a gente precisa pensar é o que buscamos em relação aos nossos projetos. Buscamos projetos com certeza mais rentáveis projetos que tenham maior sustentabilidade ao longo dos tempos ao longo do tempo que realmente tenham mais conforto para seus usuários e sabemos que cada projeto à medida que avançam serão cada vez mais desafiadores tanto para engenharia para construção e para operação e manutenção. Dentro desse contexto o que nós costumamos trabalhar ou definir é que nós devemos nos concentrar em entregar uma infraestrutura de alto desempenho conhecido também como High Performance Buildings onde nós temos quatro eixos principais de atenção ou seja que um projeto tem que ser utilizável confortável seguro flexível e funcional ou seja sabemos que hoje em função de todos os desafios que nós enfrentamos dia a dia o projeto tem que se adaptar muitas vezes a diferentes entornos o projeto tem que ser sustentável tem que ser econômico tem que ter uma operação e manutenção eficiente também e dentro do contexto de construtabilidade temos que ter custos adequados para construir cuidar muito com a entrega do projeto e não só cuidar com a entrega mas um projeto com alta qualidade um exemplo para que vocês possam entender um pouco mais o que que significa esses quatro eixos menciono este exemplo recente da construção dos jogos pan-americanos aqui no Peru em 2018 onde o deutilizável estava associado com o uso dos estádios acesso a pessoas acesso a diferentes pessoas principalmente pessoas com necessidades especiais também a questão da sustentabilidade a gestão eficiente da energia formação de capital humano também uma transferência de conhecimento durante a construção desse projeto para as pessoas que trabalhavam nesse projeto a questão da construção simular todas as etapas de construção antes do início da construção foi bastante importante para cumprir com esse desafio e que todas tem formação migre para a parte para a parte de operação e manutenção para que podem seguir operando esse ativo construído mesmo depois dos jogos pan-americanos e outro outro fator também que nos motiva bastante a estar cada vez mais pesquisando sobre ferramentas metodologias entre outros é o que está sendo bastante discutido que são as construções do futuro e aqui eu ponho futuro entre colchetes porque porque se nós olhamos essa essa imagem que temos aqui na tela nós podemos ver que muito dessa tecnologia ou praticamente toda está disponível senhores já podemos instalar sensores em gruas já podemos fazer o segmento dos processos logísticos de entrega de materiais dentro de um canteiro de obra podemos conectar nossa nossos equipamentos escavadeiras entre outros a um ambiente colaborativo e também robôs porém nós estamos caminhando ou seja quando enxergamos tudo isso e essa conectividade que demanda todo essa esse ecossistema sabemos que ainda tem muito que superar para que a gente consiga chegar a essa conectividade global e aí vem nosso amigo o VDC ou seja como o VDC nos ajuda nesse contexto a pergunta que deveríamos fazer ou poderíamos fazermos todos os dias como garantir que os projetos sejam bem sucedidos ou seja que não ocorra o que mencionei na parte introdutória que o projeto não termine fora do prazo que não termine com sobrecostos entre outros então vocês então um dos principais fatores são as pessoas como vocês observaram na parte introdutória e por quê porque são as pessoas que vão gerenciar esse projeto ferramentas colocamos os recursos humanos as ferramentas necessárias para que as pessoas usem os processos ou seja tudo que a gente faz desde a parte do desenho a construção e a operação tem que seguir processos organizados muito bem definidos e consequentemente tudo isso esteja alinhado a objetivos e metas que agreguem valor ao cliente o VDC então motivado por tudo que apresentei até o momento ele foi conceptualizado em 2001 no Center for Integrated Facility Engineering da Universidade de Stanford graças principalmente a vários trabalhos desenvolvidos pelo doutor Martin Fischer que é diretor do SAIF e Martin tem como objetivo sempre a redução das ineficiências de produtividade conectadas principalmente a fragmentação da organização fragmentação de toda a organização do sistema construtivo que nós temos hoje em dia e graças a todo esse estudo nasceu então o que corresponde VDC que ele que tem como objetivo os senhores desenvolver um ambiente colaborativo e esse ambiente colaborativo propicia a tomada de decisões de maneira rápida de maneira eficiente e sempre conectado ao cliente ou seja as decisões definições que agregam valor ao cliente dentro desse contexto VDC tem três componentes BIM AIS e PPE sendo que BIM representa o produto o produto físico que nós estamos construindo estamos operando as sessões de colaboração representadas por AIS onde colaboramos entre os diferentes atores do projeto e a questão dos processos onde estudamos os fluxos dos trabalhos para reduzir a variabilidade considerando principalmente as capacidades e estoques disponíveis vou comentar um pouco mais sobre cada um dos componentes para que vocês tenham mais claro os três componentes o componente BIM esse é um componente bastante conhecido por vocês ele representa em VDC o componente produto onde nós construímos esse nosso projeto construímos com informação geométrica não só informação geométrica mas também podemos incluir informação de planejamento informação de custo e ele fornece um apoio muito grande a interação e integração completa do produto organização e processo que nós temos dentro do marco VDC um exemplo de uma simulação que aplicando o VDC um dos certificados em VDC do programa de 2020 onde aplicaram VDC em tudo que se referia a construção de uma de uma ponte bastante importante e tem um motivo como objetivos além de gestionar fazer a gestão de toda a entrega logística do aço em obra cortado e dobrado também e principalmente um fator bastante importante que foi verificar com antecipação interferências entre outros por outro lado o segundo componente que mencionei é o componente ICE Integrated Concurrent Engineering esse componente realmente é um componente que nasceu graças ao que foi observado em métodos de extrema colaboração da NASA então o que fez Stanford observando que NASA tem a capacidade de responder a situações bastante críticas em projetos bastante complexos em um curto espaço de tempo então o que fizeram foi estudar como funciona esse ambiente de colaboração extrema da NASA e propor através do marco VDC a construção de uma metodologia que promove realmente a colaboração entre todos os envolvidos essa metodologia que está implementada dentro dessas sessões ICE ela tem como base o desenvolvimento simultâneo de diferentes tarefas além de compartilhar informação e resolver problemas de maneira eficiente e eficaz e graças a essa potência da colaboração que logramos através dessa implementação a gente consegue reduzir muito a latência de resposta e decisão ou seja o tempo que demoramos para tomar uma decisão ou para responder a qualquer consulta dentro do ambiente de obra é bastante reduzido graças a essa implementação um exemplo dessa aplicação e para que vocês tenham realmente uma ideia da potência que pode uma sessão ICE entregar a um projeto gostaria de mencionar os dois exemplos à esquerda sem VDC aí tem dois edifícios dois edificações que foram construídas onde o tempo de resposta era em 2009 nove dias em 2016 melhorou a sete dias mas depois da implementação VDC que desenvolvemos através de várias implementações que estão se realizando na Universidade de Lima esse é um estudo de caso da arquiteta Claudine Flores baixou o tempo de resposta a nove minutos então senhores observem a potência dessa implementação de sete dias a nove minutos esse tempo de resposta à consulta e tempo de resposta à toma de decisões por quê? porque todos os atores são convidados a colaborar dentro desse ambiente de engenharia concorrente e o outro componente bastante importante também que conforma os três componentes do Marco VDC está relacionado ao processo então tudo que nós fizemos estão alinhados ao modelo que é dado por BIM a uma organização eficiente de todos os atores que estão dentro do nosso projeto e tudo isso seguido por um acompanhamento adequado de nossos processos mas o que significa acompanhar? não significa somente seguir nossos processos construtivos significa observar e identificar oportunidades de melhora dentro dos processos principalmente com o objetivo de reduzir a variabilidade dentro da nossa indústria da construção esse esse componente de Project Production Management gerenciamento da produção de projetos ele tem como foco como meta reduzir a variabilidade nos nossos processos e também ele está muito bem conectado a Lean Construction aqui comparto um pequeno exemplo que é importante realmente acompanhar a variabilidade onde nós temos os dois gráficos tanto da esquerda como da direita eles representam a porcentagem de atividades concluídas são exatamente iguais mas o gráfico da esquerda tem uma variabilidade muito grande o que pode representar custos adicionais em diferentes atividades construídas mesmo que o resultado seja em termos de porcentagem de atividades concluídas iguais então o que a gente busca é poder reduzir essa variabilidade e chegar a uma linha um pouco mais suave como é que nós temos à direita do nosso gráfico uma das aparências desse da apresentação bastante típica do nosso marco VDC é o que nós temos na tela ou seja tudo converge aos objetivos do cliente ou seja por que o cliente está fazendo o projeto isso a gente tem que ter bastante claro antes de começar a definir qualquer coisa e parece lógico parece trivial mas encontramos muito problemas que principalmente a equipe não tem claro o que realmente o cliente busca uma vez que nós definimos os objetivos do cliente o que nós temos que definir é o que a equipe do projeto precisa fazer para alcançar os objetivos do projeto e consequentemente com nossos componentes de organização de gestão de processos e BIM definimos uma série de métricas de produção e fatores controláveis de modo que a gente possa acompanhar se estamos cumprindo os objetivos definidos e também acompanhar o que a equipe pode fazer para atingir os objetivos de nosso projeto alguns exemplos de aplicação VDC que é consolidado tem mais de 230 exemplos vocês vão entender porque esse é um exemplo de Juan Carlos Maita onde ele implementou um projeto bastante importante do setor de mineria em VDC e aqui qual era o objetivo desse projeto eles tinham que realizar uma substituição de um equipamento de britagem porém essa substituição deveria ser a mais eficiente possível ou seja o menor tempo possível porque uma parada de uma planta mineira é realmente bastante crítica em relação à rentabilidade então eles implementaram o VDC com esse objetivo onde desenvolveram e conectaram a todos os atores os desenhadores os projetistas os operadores do sistema entre outros para poder definir o melhor momento e a melhor situação para fazer essa substituição desse equipamento importante com o menor impacto possível na operação outro projeto bastante interessante também relacionado à implementação VDC agora já falando um pouco do setor público está relacionado à questão da implementação de sessões AIS então como como mencionei as sessões AIS esse ambiente de colaboração nos permite reduzir com bastante bastante de maneira bastante significativa os tempos de resposta a consultas e também de decisões então esse departamento público preocupado com essa situação eu preciso realmente que os tempos de respostas aqui sejam bastante bastante melhorados em relação à situação que nós temos e o que eles fizeram foi uma simples mudança dentro de um processo de contratação de projetos públicos onde eles definiram nas bases que era necessário que todos os atores de um determinado projeto tivessem essa presente em seus contratos a necessidade de participar de sessões AIS claro que eles implementaram uma série de outros componentes do nosso marco VDC mas eu gostaria de destacar aqui que simplesmente o efeito potente que tem a implementação desses ambientes de colaboração desenvolvido em sessões AIS eles lograram reduzir o tempo de resposta em 49% em projetos públicos que começaram a usar esse tipo de contrato outra aplicação eu estou usando aplicações bastante diversas para que vocês entendam um pouco a diversidade de aplicação esse é um outro projeto é um projeto onde nós estamos implementando inteligência artificial para identificar e acompanhar diferentes processos diferentes processos dentro de uma obra identificação de pessoas equipamentos entre outros esse a implementação VDC aqui foi usada com bastante êxito identificando a mais de 90% de maneira automática através de um sistema de câmeras conectadas em torno da obra para poder acompanhar diferentes processos entradas e saídas de veículos entre outros outro exemplo também de VDC coisas podem ser bastante importantes mas um pouco mais simples por exemplo a questão da entrada e saída de caminhões de concreto dentro da obra então essa José Vidal que tinha interesse de melhorar porque havia detectado que os tempos eram muito grandes simplesmente para que um determinado caminhão entrasse e saísse da obra e resolveu aplicar a VDC então para estudar todo esse processo como era o processo de entrada e saída verificar onde estavam as variabilidades nesse processo e poder melhorar e reduzir significamente a entrada e saída dentro dessas obras esse é um outro exemplo de aplicação VDC agora vamos conversar um pouco sobre avanços com o VDC ou seja como o VDC chega a vocês e a toda a comunidade latino-americana então como eu mencionei estou já desde 2019 liderando essa esse compartilhamento de informação compartil VDC a nível de América Latina e vou mencionar um pouco como nasceu essa essa iniciativa essa essa iniciativa ela tem bastante conexão com o desenvolvimento de um programa de engenharia civil em 2016 a Universidade de Lima me convidou para desenhar e construir um programa de engenharia civil e desenhei em 2016 e lancei em 2017 o programa cumpriu cinco anos no ano passado com mais de mil alunos dentro de nossa casa de estudos então nesse desenho dessa malha curricular de forma já de frente temos que ter BIM implementado transversalmente em toda a malha curricular mas eu sabia que BIM não era suficiente porque BIM estamos aqui falando do desenho de um produto o modelo 3D o modelo 4D 5D 6D 7D e outros D's que estão adicionando com o passar do tempo mas precisávamos mais precisávamos promover a colaboração entre as pessoas entre as diferentes especialidades e como gestionar tudo isso através de processos e foi aí que também incluí além de BIM VDC dentro de um programa de engenharia civil mas só isso não seria suficiente para mudar esse esse cenário que nós temos dentro da nossa indústria porque aqui nós estamos falando dentro do programa de engenharia civil com uma quantidade limitada de alunos e não poderia deixar à parte o que está acontecendo com a indústria da construção então nesse nesse contexto dois anos depois à medida que que o curso de engenharia civil avançou com em colaboração com o SAIF lançamos uma a primeira edição dentro do contexto da Universidade de Lima em 2019 onde nós tivemos 21 graduados em VDC depois em 2020 essa edição passou de 21 para 124 graduados e agora mais recentemente acabando a terceira edição 89 graduados de países como Alemanha França Colômbia Brasil Chile Bolívia Peru e México desde 2019 todos os profissionais de Brasil foram capacitados dentro dessa desse marco desse programa VDC e esse programa até o momento é o único esse programa a nível de América Latina sendo desenvolvido a essa grande escala graças a essa colaboração também não só de programas realmente compartilhamos conhecimento em VDC se desenvolve uma série de congressos 2020 2021 2022 inclusive esse congresso 2022 vai ser agora na primeira semana de agosto que eu deixo um pouco aqui o convite para vocês onde vão ser desenvolvidos três eixos temáticos VDC em um entorno colaborativo e híbrido VDC na indústria construção disruptiva e VDC no ecossistema público-privado e acadêmico mas agora vamos aterrissar um pouco VDC a Brasil e aqui gostaria de compartilhar com vocês com muita alegria e graças a esse convite de Sinicom de colaborar onde nós tivemos a grata felicidade de desenvolver o primeiro curso VDC no Brasil de fevereiro abril de 2022 ou seja com o Brasil já temos desenvolvido e trabalhando já desde 2019 mas sempre tendo esse tema pendente e quando vamos formar a nossa indústria brasileira apoiar ao conhecimento VDC e essa sinergia que se estabeleceu entre Conex Academy e Sinicom possibilitou então desenvolver esse programa esse programa ele foi desenvolvido em dois módulos chamamos VDC módulo básico e VDC módulo intermediário onde 30 participantes de diferentes empresas assistiram então como aqui eu menciono um pequeno comentário de Sinicom de março pela primeira vez no Brasil foi realizado em parceria entre Sinicom e Conex um curso introdutório de VDC esse curso de VDC ele trata de fundamentos teóricos de VDC introdução métricas de produção e fatores controláveis também aborda os três componentes que mencionei como trabalhamos com BIM com sessões AIS e com PPM além de revisar outros aspectos importantes de marco de inter-relações e passamos por implementações de VDC e exemplos de aplicação adicionalmente a VDC propriamente falado nós temos também dentro do programa a parte de contratos em entornos colaborativos ou seja também ensinamos quais são os conceitos de administração de contratos e resolução de disputas com VDC a gestão de riscos e comentamos um pouco sobre IPD Integrating Project Delivery que está associado como mencionei a entrega e construção de infraestruturas de alto desempenho e agora senhores gostaria de convidar todos vocês para que façam parte do nosso próximo treinamento VDC ou seja segundo curso de VDC graças novamente a Cinecom e esse curso assim como o primeiro ele é editado por certificados em VDC de Stanford Center for Professional Development tem dois módulos também é igual ao primeiro curso são módulos que em sua totalidade chegam a 30 horas desenvolvendo os conceitos básicos intermediários de VDC e o início desse curso será agora em 5 de outubro do presente ano esse curso é bastante interessante senhores porque além de conhecer um pouco sobre VDC também é um ambiente que propicia o desenvolvimento de um networking bastante importante com profissionais das principais empresas construtoras de Brasil então esse networking para conformar novos negócios identificar oportunidades de novos fornecedores de materiais e grupos de pessoas que compartilhem o mesmo interesse em mudar nossa indústria construção realmente esse é um ambiente propício para que vocês tenham esse contato e convidamos a todos vocês que façam parte desse treinamento mais informações estaremos compartilhando através das redes de comunicação de Cinecom e de Conexi entre outros e para para concluir então gostaria de comentar que essa mudança que devemos realmente imprimir em nossa indústria construção essa disrupção tem que ser feita e construída em colaboração entre todos os principais atores senhores somos somos nós ou seja nós temos que motivar essa mudança e além de motivar é nos perguntar o que estamos fazendo e o que precisamos fazer para que isso se dê vamos chegar a um ambiente totalmente conectado como está representado na imagem ao lado não tenho dúvida que chegaremos mas de um dia para outro não temos que tomar ações bastante concretas bastante sólidas desde a busca de ferramentas e metodologias necessárias que tenham essa visão de colaboração essa visão de integração também esse ambiente ele tem que estar caminhar tem que caminhar junto com os cuidados com o meio ambiente tem que incorporar também a questão de estratégias corporativas temos que pensar na sustentabilidade do nosso negócio ao longo prazo e aí entra nosso amigo VDC como uma metodologia de gerenciamento colaborativo integrada de projetos que realmente nos permite desenvolver isso de maneira bastante consistente bastante sólida e por que usar a metodologia VDC para concluir um atender aos objetivos do cliente com precisão olha que interessante senhores nós temos a busca para atender os objetivos do cliente onde na realidade o que nós deveríamos é superar os objetivos do cliente mas nós temos enfrentados tantos atrasos na entrega e sobrecostos em nossos projetos que hoje quando eu pergunto a várias pessoas qual é o principal interesse na implementação VDC é porque eu quero atender eu disse muito bem atendemos hoje mas amanhã nós temos que superar esse desafio nós temos que superar as necessidades do nosso cliente outro aspecto importante também para trabalhar nas tarefas certas no momento certo isso é bastante importante na gestão dos recursos que nós temos dentro da nossa indústria muitas vezes estamos realizando uma série de atividades que não estão aportando muito valor ao que temos para entregar essa infraestrutura ao nosso cliente também para ser mais produtivos e para integrar tanto a informação do nosso projeto a organização os sistemas e os processos aqui vem os quatro eixos bastante importantes que eu volto a repetir para que vocês tenham bastante claro que para que tudo isso funcione é fundamental que potenciado pela metodologia VDC a gente consiga integrar informação organização sistemas e processos dentro do nosso projeto conseguindo tudo isso a gente vai construir nossos ativos de maneira mais segura eficiente e eficaz também e sempre usando os melhores métodos que nós temos isso com certeza gera um resultado bastante importante para o nosso negócio resultados mais positivos e o resultado final de toda essa implementação é novamente atender o cliente dentro de seu contexto global e consequente agregar mais valor a essa atenção entregando um projeto que cumpra também com os critérios de alto desempenho muito bem aqui deixo algumas referências onde vocês podem consultar mais informações sobre sobre VDC e sobre IPD um livro Integrating Project Delivery de Martin Fisher e outros autores aqui um pequeno parêntese este livro está em tradução agora para o espanhol eu sou responsável pela tradução deste livro em colaboração com os autores autores que nós temos aqui e com a editora também recomendo revisar várias publicações que que o SAIF tem sobre VDC aqui uma pequena publicação também sobre métricas de produção publicada agora num congresso bastante importante nos Estados Unidos também vocês poderão encontrar mais informação de ter definições VDC em VDC dicionário VDC e outras informações sobre a gestão da produção na página de Project Production Institute que eu deixo aqui com vocês muito bem muito obrigado pela oportunidade e agora estarei atento na sequência do nosso evento consultas e discussões sobre apresentado graças obrigado muito bem Alexandre agradeço por ter nos apresentado de uma maneira bem rápida que é o VDC eu queria convidar aqui também para compor a nossa mesa redonda agora o Daniel a Vivian Guilherme Gustavo vamos bater um papo aqui vamos lá eu vou colocar aqui em primeiro lugar eu queria ouvir a palavra dos alunos da primeira turma do curso que teve no caso aqui sou eu eu vou falar um pouco também o Daniel e a Vivian isso influenciou esse curso de VDC influenciou a sua vida profissional ou não e se influenciou traz algum exemplo para a gente se conseguiu aplicar ou a maneira de lidar com isso quem começa Daniel ou Vivian posso começar Marcelo vai lá Daniel bom a pergunta é se influenciou o nosso modus operandi aqui eu acho que nós plantamos uma semente todos nós aqui viemos da construção pesada a gente sabe é notório que esse segmento ele ainda essa transformação digital mesmo com voos mais rasteiros digamos assim ainda representa um desafio nós vivemos na pele aqui no dia a dia a dificuldade de se implementar processos métodos padronizar nesse setor de grandes obras mas ficou muito claro para mim no curso foi uma experiência fantástica que a gente pode encarar dois pontos que eu queria destacar Marcelo então eu diria que plantamos uma semente e eu vislumbro como o Alexandre comentou eu acho que é uma questão de tempo porque isso vai trazer produtividade mais produtividade vai trazer resultado tem valor existem obstáculos mesmo uma vez convencido que já é um processo não digo demorado aqui a gente sempre tem que convencer agora convencer com resultados acaba sendo mais fácil mas às vezes a gente encontra também obstáculos fora do ambiente da esfera da nossa empresa um deles por exemplo isso está sendo trabalhado mas o cliente tem que enxergar esse valor e portanto o exemplo que o Alexandre colocou e é particularmente surpreendente que venha de um órgão público você por exemplo fazer exigências contratuais então isso sem dúvida impulsiona essa mudança que é necessária mas o que eu destaco no nosso curso é que enxerga-se o VDC acaba sendo uma forma sistemática um framework para você viabilizar essa transformação digital na empresa a gente está muito ainda se fala muito em BI eu não vejo não se fala muito o que eu ouço falar de VDC aqui no Brasil é muito colocado não é muito claro é muito colocado como sinônimo de BIM e BIM é ferramenta então isso está muito claro aí no processo no marco do VDC então eu enxergo o VDC como uma forma sistemática de viabilizar essa mudança que é difícil que é complicada que é trabalhosa e outra coisa que eu gostaria de destacar é que me chamou a atenção dois pontos um deles é que a gente acaba percebendo eu enxergo o VDC também é uma forma de trazer uma característica forte do BIM é a colaboração é até um requisito de medir a maturidade dos processos BIM e o VDC ele viabiliza esse processo colaborativo de uma forma que transcede uma plataforma de software com essas seções ICE então isso é fantástico o impacto disso na produtividade foi mostrado aí um exemplo do Alexandre então eu acho muito interessante que a gente consiga trazer a colaboração fora de uma plataforma isso está muito vinculado aqui eu entendo na minha percepção a um ambiente comum de dados e por fim foi o primeiro contato que eu tive com a metodologia VDC foi a apresentação do Fábio no Sinicom no início desse processo e ele mostrou um fluxograma era um exemplo trivial mas me chamou muita atenção quando você inclusive usa essa técnica hoje num processo de convencimento de adotar inovações quando você planifica isso coloca o processo como está hoje e é o potencial de mudança que é diminuindo a latência usando já a terminologia aplicada no curso isso é muito impressionante então eu acho que é uma excelente ferramenta de convencimento você mostrar esse potencial e aí fica muito evidente o valor desse processo mas é uma transformação lenta eu acho que todos nós aqui vivemos isso na pele mas o curso sem dúvida vai nos ajudar no processo e eu como agente transformador aqui da empresa vou trazer a minha missão é trazer mais e mais colaboradores para viver essa experiência é isso um resumo muito bom Vivian e aí esse curso influenciou de alguma maneira a forma que você trabalha como você raciocina no dia a dia então posso compartilhar a experiência que eu estou tendo atualmente como eu comentei mais cedo eu estou na obra do Monotrilho de São Paulo da expansão da linha 15 prata que na verdade são mais duas estações que é a Jacopé e a Boa Esperança e o Pátio de Trens e esse projeto está todo sendo feito em BIM aqui na obra a gente tem reuniões semanais são reuniões são sessões ICE a gente só não chama assim necessariamente como sessões ICE mas semanalmente nós temos três reuniões que participam os representantes de todos os projetistas a gerenciadora o cliente e nessas reuniões a gente desenvolveu desde o plano de execução BIM todo mundo participou do desenvolvimento com esse plano que contém as diretrizes as informações fluxos de informações a definição dos ambientes CDE depois desse plano de execução a gente passou a desenvolver o projeto e no desenvolvimento do projeto o tempo inteiro está tendo uma colaboração de 100% dos projetistas a gente usa o ambiente CDE a gente troca comentário nos modelos e nessas reuniões a gente acaba compartilhando o modelo a gente faz a análise dos modelos vê as interferências apresenta os problemas e muitos desses problemas acabam sendo resolvidos na hora mesmo da reunião ou bem pouco depois que é diminuir aquele tempo de latência que o Alexandre comentou então assim todo esse processo está funcionando muito bem os modelos estão cada vez mais avançados seguindo o cronograma programado e depois da entrega dos modelos a gente a nossa intenção é seguir com a gestão da obra usando o BIM e com a ajuda da metodologia VDC a gente pretende continuar não parar o BIM só no projeto também implantar os nossos processos e está sendo bem legal está funcionando tudo muito bem a experiência está muito boa e a equipe aqui é muito boa nossos BIM managers nossos projetistas o pessoal aqui do consórcio está tudo muito bacana interessante Vivian é um case isso aí para a gente depois estudar o que você acha Alexandre está sendo aplicada a metodologia ICE pelo menos que é um dos componentes e o BIM o BIM também agora a gente a gente precisa se ampliar se especializar melhor no PPM obrigado Vivian obrigado Daniel comentar um pouco sobre o que compartilhou Daniel e Vivian realmente é uma satisfação muito grande escutar que vocês estão implementando ou começando a implementação e tomei nota aqui de alguns aspectos que eu gostaria de mencionar começando com Daniel que está usando o BDC como uma ferramenta de convencimento bastante interessante e aqui eu comento por que usamos o BDC como uma ferramenta de convencimento porque quando definimos implementação o BDC nós definimos com objetivos e metas explícitas essa é uma grande diferença senhores por exemplo eu vi muitas implementações BIM estou implementando o BIM que ótimo para melhorar o que vou melhorar os processos vou melhorar a coordenação etc mas estou implementando BDC nós implementamos senhores com objetivos definidos explicitamente com metas definidas então quando a gente implementa a gente sabe qual é o resultado que nós estamos trabalhando para conseguir outro aspecto bastante importante também que comentou Daniel e esse exemplo desse setor público aqui do Peru que implementou que implementa a BDC a única mudança contratual Daniel e a todos os presentes que foi feita é colocar em seu contrato que cada parte que fará parte desse projeto reserve um tempo para colaborar dentro de sessões reais essa é a mudança olha só nada mais que isso uma clausa senhores vocês são obrigados contratualmente a colaborar olha o absurdo que nós chegamos estamos contratualmente indicando que temos que colaborar através de um contrato deveria ser algo natural mas como não é feito de maneira natural de maneira ainda que promove de maneira transparente eles colocaram senhores uma vez por semana em tanto tempo vocês vão ter que colaborar através das sessões reais e indo um pouco para o comentário de Vivian me encantou estou implementando sessões reais sem falar que estou implementando sessões reais isso é o que mais me encanta o que mais me chama atenção e que eu gosto muito de BDC é que não precisamos falar que estamos implementando BDC não precisamos não gere mais confusão dentro do seu ambiente principalmente que é um ambiente que está começando com uma implementação inicial BIM não gere essa confusão e faça como Vivian comecem com seus pequenos mudanças Vivian sabe que está exercitando uma sessão mais mas ela não não explicita com certeza para não gerar confusão dentro da da sua empresa e outra coisa Vivian que resgata do que você mencionou você falou que estão conseguindo reduzir os tempos de latência resposta de solicitações e toma de decisões e para concluir que estão levando agora a processos ou seja Vivian você de maneira interna sim sim fazer de maneira sim explicitar de maneira explícita você está implementando cada passo de BDC ou seja solidificando o que é a gestão do BIM através de um ambiente de colaboração através de uma sessão mais e já está preocupada agora em levar tudo isso para a parte de processos então realmente bastante fantástico como você está implementando sem sem dizer que está implementando o BDC e é isso que é importante senhores a gente não precisa falar estou implementando o BDC não gerem essas mudanças dentro do seu ambiente de trabalho e comecem com pouco hoje eu faço uma mudança amanhã outra mudança aproveito as boas práticas aplicadas nesse projeto e levo a outro projeto nesse processo contínuo de aprendizagem muito bem legal deixa eu falar também a minha da minha que acabei ouvindo o Daniel e acabei não falando da minha percepção primeiro o curso a primeira turma do curso de BDC ela foi uma turma mesmo sendo básico e intermediário ela foi densa em termos de conteúdos eu acredito que o Alexandre junto com o Fábio com a turma fez um trabalho de criar um dos melhores perfumes para a gente poder experimentar aqui eu tenho junto da consultoria no caso que eu trabalho numa empresa de consultoria de implantação é a nossa fortaleza eu venho trabalhando com os profissionais para a gente avaliar a melhor forma da gente levar essa mensagem essa oportunidade de trabalhar com o BDC então nós estamos trabalhando para poder ampliar o nosso conhecimento e ter as reflexões para também poder de alguma maneira contribuir na evolução do uso do BDC eu sei que tem alguns colegas meus da consultoria acompanhando hoje o evento mas a nossa ideia é levar alguns alunos também para a segunda turma que é legal eu acho que vai nos ajudar a formar eu até conto com o apoio da Conexine no futuro breve para a gente também ajudar a evoluir a maneira que a consultoria pode levar a metodologia e ajudar para levar a metodologia para lá e eu estava vendo esse último slide das conclusões que o Alexandre acabou de mostrar aí eu fiquei pensando assim caramba será que é verdade isso? Será que o BDC viabiliza? Porque a gente nós que somos do mundo BIM a gente está acostumado a ouvir olha implante o BIM você vai ter uma melhoria de 15% dos seus resultados 30% depende da literatura no BDC eu já vi ali 49% mas eu vou falar parece até que eu estou questionando será que é isso mesmo? mas eu vou falar eu acredito eu acredito como o Daniel falou não é um negócio assim não é opa vamos lá quando eu estou o BDC já está tendo resultado não vamos lá passo curtinho não é que nem a Vivian está trabalhando nem está contando que está usando os elementos do BDC mas vamos devagar e no final das contas a maior parte dos pontos são pontos que tem novidade é uma questão da gente se organizar para viabilizar o aspecto contratual é importante porque se não tem cobertura contratual dificilmente você vai conseguir implementar alguns elementos o tipo de contrato aliança que é um contrato que a gente sabe que teve dificuldades aqui no Brasil o BDC de certa forma tem a necessidade de você trabalhar no sistema simular aliança então durante o curso a gente discute isso tem sido bastante legal e é um framework completo uma curiosidade eu bem ok eu estou na minha praia que é o meu dia a dia mas o curso de BDC me convenceu que só o BIN não dá precisa de mais elementos e essa é uma resposta que eu não tinha eu só tive essa resposta depois do curso a gente precisa de mais elementos para que tudo aquilo que é prometido com a implantação do BIN se materialize no resultado efetivo então eu acho assim quem está aí os participantes que já sabem que vai ter uma segunda turma eu reforço a importância de ficar atento está trazendo aqui a Conexig acho que é uma grande gentileza que ela está fazendo com nós brasileiros eu agradeço em nome dos brasileiros vocês aí junto com o Cinecom que eu também faço parte do Cinecom trazer dessa forma a metodologia simplificar para a gente às vezes não é todo mundo tem condição de ir lá estando forte fazer o curso completo mas poxa o que a gente para quem já é experiente fala assim como digo aluno de graduação acho que é um outro cenário mas para quem já tem uma experiência profissional eu considero que esse curso de VDC que foi oferecido é um curso extremamente agregador extremamente e aí com a ajuda da Conexig dos grandes especialistas que lá estão a gente tem condição de meio que conseguir resgatar grande parte do conceito do que é dado no curso completo a partir da experiência todos que participaram 30 alunos já eram profissionais experientes então a chance de ter reflexões importantes e úteis foi muito boa ok eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa senão vou sacar aqui algumas perguntas Marcelo eu só queria comentar um pouquinho o entusiasmo que o Alexandre falou aí sobre o que a Lívia está fazendo eu acho que reflete bem qual que é o foco da nossa empresa porque a gente não quer simplesmente falar assim olha eu vendi o VDC para a empresa A para a empresa B o foco nosso com a metodologia é trazer uma ferramenta que traga essa possibilidade de melhoria de processo redução de problemas de compatibilização problemas de retrabalho criar uma assertividade na compra de material criar um repositório de informação estruturado para que todo mundo consulte uma informação online isso tudo com foco em melhorar o desempenho dos projetos que a gente trabalha com grandes projetos então criar esse ambiente colaborativo para que as empresas realmente agreguem valor com o nosso papel de consultor então isso eu acho importante pontuar isso o nosso foco sempre é agregar valor aos projetos dos clientes Guilherme eu queria fazer Marcelão se me permitiu eu queria fazer uma colocação você foi muito feliz agora Guilherme e o Alexandre quando iniciou mostrou que um dos problemas mais críticos nos projetos de alta complexidade é a comunicação então quando a gente traz tecnologia ferramentas metodologias se os stakeholders não estiverem alinhados colaborando foi uma palavra que você trouxe agora Guilherme o projeto tem o início o meio mas o fim ele se aproxima do início mata-se a a a iniciativa e aquilo não tem perpetuidade tá então a preocupação com a com a capacitação da turma com a qualificação com o engajamento de quem tá encabeçando isso e se chegar na ponta também a gente tem também acaba tendo uma tendência a acreditar que tudo tá ali na estrutura gerencial do canteiro quando na verdade muitas decisões estão sendo tomadas pela ponta que é a ponta de lança mesmo são os encarregados são os mestres então o desafio que eu vejo grande é de democratizar todo esse conhecimento que esse conhecimento seja inteligível entendível pra nossa turma da ponta que obviamente tem que estar cada vez mais capacitada pra poder estar na vanguarda da tecnologia eu gosto de comentar sempre acho que na live anterior comentei também não faz sentido a gente acreditar que a inovação reside na tecnologia e ela reside na verdade nas pessoas que o melhor time vai vai vir com as melhores tecnologias a reboque então vai ser uma vive um daniel que depois que terminam o treinamento chegam lá e futucam os gerentes do contrato futucam os seus pares pra poder todo mundo pensar e agir da mesma da mesma forma no canteiro de obras que acho que isso vai fazer a grande diferença como o representante aqui do aí falou agora Gustavo tanto o Head de Inovação aqui da KPM Engenharia eu acabei não me apresentando antes mas como o líder do Comitê de Engenharia e Inovação contem com o Cinecom pra reverberar essa mensagem que a gente está passando esse caminho que a gente está passando tá pras associadas a nível nacional as associadas a nível estadual é difícil você chegar Alexandre também comentou sobre ESD é difícil você chegar com uma pequena construtora e falar pô cara o que vocês estão fazendo de ações de ESD quais são as ODS aí que vocês estão atacando cara papai você está desculpe mas você está falando grego pra mim mas é algo que é um dever nosso de traduzir essa informação pra ponta porque é escala quando você pega as pequenas construtoras as médias e junta isso tudo num pacote está muito maior do que as grandes então o impacto que eles têm a pegada de carbono deles é surreal comparado com as grandes por conta da escala então o Cinecom tem essa penetração acho que a segunda turma eu não participei da primeira representância nossa aqui da KPE participaram eu pessoalmente já vou querer participar da segunda turma e o caminho é esse pessoas focar nas pessoas capacitá-las treiná-las que a gente consegue reverberar as boas soluções as metodologias e o que há de mais moderno aí dentro do nosso setor bom vamos lá temos uma pergunta a Silvia Fernanda Marques fala o seguinte excelente apresentação Alexandre aqui na França fala-se muito em BIM mas não de VDC e me pergunto se a falta dessa metodologia mais integrada resulta em processos menos eficazes na França hein obrigado Marcelo muito boa pergunta eu acho que isso tem bastante relação também com o que estava comentando o Gustavo nós vimos várias ações e vivenciamos todos os dias de pessoas dando o primeiro passo que é a implementação de BIM e vimos vários também exemplos muito potentes de implementação de BIM modelos super complexos mas que ao final não geraram os resultados que as empresas buscavam e por que conecto com com Gustavo porque não colaboraram desenvolviam seus BIMs super poderosos e não não conseguiam colaborar entre todos os envolvidos nesse projeto e aí entra o marco VDC que nos ensina a como colaborar através das sessões AIS também mas somente a colaboração e tendo um modelo potente não será suficiente para gerar essa mudança bastante que a gente precisa na nossa indústria entra também a questão dos processos mas olhar os processos de maneira crítica Marcelo qual é a maneira crítica identificar oportunidades de melhora através da redução de variabilidade nos processos que nós temos processos de desenho processo de construção processo de operação e manutenção então Silvia muito obrigado pela consulta desde França não tenho dúvida que a implementação do marco VDC vai potenciar muito essa mudança que nós realmente precisamos gerar dentro da nossa indústria para conseguir desenvolver os processos que nós desenvolvemos de maneira mais eficiente e eficaz através de todo isso que nos ensina VDC para potenciar a colaboração e também controlar os processos também de maneira mais adequada e a segunda turma pode ter aluno internacional pode ter aluno pode sim pode não tem problema sim ou seja o curso é virtual sim e como você comentou Marcelo estava mencionando sobre o curso é um curso bastante interessante porque é uma maneira compacta de introduzir VDC ensinar o que significa VDC e como ele pode impactar de maneira positiva nosso dia a dia na construção tanto nas linhas mais básicas como no mando diretivo também pode ser implementado e gerar o efeito que nós realmente buscamos uma pergunta para você Alexandre e para o Guilherme também alguns países da América Latina já estão utilizando VDC a gente vem destaque o Peru mas fala para a gente como é que está esse ranking quem está adotando mais o VDC hoje e quais as expectativas do VDC começar a ser utilizado mais aqui no Brasil posso me dar uma pergunta Marcelo que talvez o Alexandre possa responder pode eu anotei aqui que ele comentou durante a apresentação também sobre um processo de certificação e a gente vê aí que mesmo a certificação do BIM ainda é uma coisa incipiente pelo menos no Brasil pelo que eu vi pesquisei existem empresas eu encontro empresas na Inglaterra no Canadá então mesmo você certificar e isso é importante porque em breve isso vai passar a ser exigido em licitações tem todo o processo de incentivo do governo então e você falou Alexandre aproveitando o gancho de uma ação em certificação e em VDC isso já existe quem seriam os órgãos que estariam teriam essa prerrogativa de avaliar e certificar obrigado pela consulta hoje ou seja atualmente somente três organizações no mundo desenvolvem o programa VDC em escala massiva uma é a universidade de Lima o programa que eu coordeno VDC com a universidade de Stanford outra é uma universidade em Suíça e outra universidade em Noruega são programas que capacitam mais de 100 pessoas aqui na para toda a América Latina é o único programa certificado pela universidade de Stanford disponível desde 2019 e o interessante desse programa é que a gente não só forma os profissionais da indústria mas nós também formamos mentores VDC que são os próprios profissionais que mais adiante passarão a ensinar VDC também dentro de suas organizações ou até dentro de outras instituições acadêmicas então somente três instituições em todo o mundo capacitam em grande em grande escala em edições de mais de 100 pessoas e tal sobre a pergunta onde eu vejo VDC assim de maneira generalizada vejo principalmente na parte de Noruega e Estados Unidos ou seja Noruega Estados Unidos e Suíça também são os países aí que eu vejo VDC bastante difundido em todas as práticas que eles fazem a nível de América Latina graças a esses mais de 230 certificados VDC pela edição da Universidade de Lima que eu tenho o prazer de haver construído e desde então liderando essa capacitação a nível de América Latina formado mais de 230 profissionais certificados em VDC e aproximadamente 20 mentores mentores são como os professores VDC e eles estão levando a VDC em seus projetos implementando e obtendo resultados bastante significativos motivando a que outras empresas enviem seus profissionais assistir esses programas e também que outras organizações lancem também outras edições mas existe uma outra universidade bastante importante já que está desenvolvendo uma edição VDC que lançará o próximo ano também uma universidade bastante importante mexicana graças a esse impacto e essa mudança que estamos gerando nessa indústria e o programa Cinecom ele é um programa introdutório como mencionou muito bem Marcelo o programa VDC com a Universidade de Stanford é um programa de oito meses a próxima edição começa agora em agosto final de agosto agora o próximo mês é um programa de oito meses que tem um investimento bastante importante por parte das pessoas mas muitas pessoas como não conhecem VDC precisam entender primeiro de que se trata quais são as potencialidades antes de tomar uma decisão de fazer um investimento bastante considerado em sua formação e é justamente aí que entra o programa de Cinecom é um é um curso introdutório entre 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 parênteses porque não é tão não é tão introdutório que nós entramos em conceitos bastante importantes de VDC mas ele permite que as pessoas entendam de que se trata VDC e que tomem a decisão caso tenham interesse de ir a uma certificação a uma especialização em VDC inclusive com com aval da Universidade de Stanford e essas edições são desenvolvidas anualmente também obrigado nós estamos está planejado né a realização né de uma visita a um empreendimento né provavelmente em Lima né no Peru aonde o VDC é utilizado essa visita deve acontecer no ano 2023 e os alunos da primeira turma e da segunda turma já foram convidados né eu mesmo faço questão de né conhecer né e aliás uma sugestão que eu faço né que a gente tem ainda uma segunda edição desse nosso bate-papo aqui com alguém que já aplica será que é possível Alexandre Guilherme com certeza Marcelo aceitamos o desafio e vamos coordenar uma segunda edição com exemplos de aplicação isso vamos trazer eu acho que é bastante e um pouco mais a fundo né ouvir o que aconteceu no dia a dia como é esse exemplo aí do centro esportivo pan-americano a gente sabe né que não foi assim do dia pra noite né que o VDC começou a trazer resultado houve toda uma maneira de se preparar era um desafio grande um prazo curtíssimo né pelo que eu me lembre mas o VDC foi quem viabilizou atender aquilo com o envolvimento de órgão público e tudo mais esse é um exemplo que eu acho interessante mas eu sei que tem outros né que também foram desafiadores e podem ser compartilhados com a gente né são mais de 230 casos de aplicação somente aqui a nível de América Latina Marcelo e falando do mundo estamos falando de milhares e milhares de aplicações VDC em diferentes projetos em diferentes magnitudes projetos desde uma simples construção de uma casa a projetos a megaprojetos de infraestrutura não tem limite para aplicação inclusive tem aplicações de VDC dentro de ambiente de tecnologia um dos mentores VDC aplicou VDC dentro de sua empresa que comercializa software para engenharia então desenvolveu um marco de implementação VDC para como poderia melhorar sua estratégia de comercialização de software bastante interessante a variabilidade a potência de aplicação metodologia talvez não tenha todos os componentes mas a metodologia os componentes sozinhos já trazem já agregam bastante correto eu tenho uma curiosidade depois até Daniel por que que o Brasil está atrasado vai vou colocar nesses termos por que que o Brasil está atrasado na adoção do VDC A pergunta é para o Alexandre Marcelo você falou meu nome? Não eu perguntei para o Alexandre ou para o Guilherme é que eu escutei Daniel também eu também escutei Daniel Daniel não sabe responder eu sei eu tenho minhas causas aqui eu também eu especialista eu oficialmente por que o Brasil está atrasado eu primeiro sou brasileiro sim eu já tive alguns eventos passados que ao final do evento a pessoa o moderador me comentou Alexandre você fala muito bem português aí eu me preocupei bastante caramba já não falo mais português então mas primeiro sou brasileiro e gosto muito do Brasil embora estou há quase 20 anos fora quase 20 anos fora do Brasil eu em minha opinião Marcelo vem um pouco da questão do próprio início inclusive com BIM sim eu acho que quando comparamos Brasil com com outros países por exemplo na adoção de BIM de maneira mais a nível inclusive público e transversal como Chile Peru eu vi que Brasil começou um pouco um pouco mais tarde que esses países ou quem sabe não com a intensidade que deveria e exemplos disso por exemplo eu como sou secretário do comitê que desenvolve todas as normas técnicas BIM aqui para para o Peru eu assisto as plenárias anuais da ISO DC59 subcomitê 13 e a última que assisti presencialmente antes da pandemia foi em Oslo e tinham várias instituições lá e me chamou atenção que tinha o nome do Brasil mas não tinha nenhum representante eu disse caramba nosso país tão bonito tão representativo e não tem ninguém aqui para representar nosso país dentro de uma plenária anual e que para apoiar as decisões de como caminha BIM no mundo e aí me preocupei eu disse opa então acho que aí existe um desafio bastante interessante então Marcelo eu coloco um pouco relacionado a isso ou seja que as ações demoraram um pouco para acontecer principalmente em relação a BIM porque nos outros países o que acontece é que vem BIM depois vem vem VDC quase que inevitável mas é uma evolução eu também tenho essa leitura ou é o VDC ou é o AWP para outros pontos de atuação aí que está nessa próxima edição do curso VDC com Cinecom a gente vai introduzir também a AWP com o parceiro que nós temos relacionado a isso e vamos conectar a AWP com o VDC também mas em minha opinião é o tema da implementação BIM primeiro um passo e depois outro mas VDC já está cada vez mais difundido nós capacitamos já a profissionais brasileiros que estão que com certeza vão difundir vão capacitar vão compartilhar conhecimento sobre o VDC e isso com certeza pode pode não vai acelerar muito a adoção do VDC também no Brasil é a minha visão um pouco sobre eu penso também aqui tanto o Cinecom quanto muitas das nossas empresas a minha faz parte do BIM Fórum Brasil eu acho que esse é um tema que é legal a gente levar até no grupo de trabalho participar e colocar na mesa e aí o que a gente precisa fazer como entidades digamos assim para que o VDC traga esses benefícios para os projetos brasileiros eu acredito muito nisso então nós vamos aí nos próximos debates nossos vamos colocar esse assunto na mesa com certeza eu acho que a gente já está caminhando para o encerramento eu gostaria de saber se alguém tem mais perguntas para para colocar Daniel Vivian até Gustavo uma pergunta para o Alexandre porque ele apresentou esse caso que é muito interessante da inteligência artificial aplicada nos canteiros e se não me falo a memória Alexandre isso era um trabalho de cunho mais acadêmico certo eu queria saber primeiro esclarecer isso porque eu também lembro quando você comentou que ainda era um projeto que estava nos primeiros passos e eu lembro que você comentou se chegou a reconhecer você tem que ensinar o algoritmo então já se conhecia formas operários em diversas posições equipamentos eu acho interessante explorar aproveitar a ocasião como maduro está esse projeto que resultados você conseguiu chegar Obrigado Daniel esse é um projeto que eu menciono mas coincidentemente é um projeto que eu lidero sou coordenador desse projeto de pesquisa já faz vários anos e esses tipos de projeto Daniel que envolvem bastante tecnologia algo bastante pesado ele realmente é incubado em um ambiente acadêmico um exemplo bastante conhecido inclusive tive a oportunidade de conhecer a pessoa e assistir as suas apresentações enquanto era aluno de doutorado de estampa René que foi o criador de um dos impulsores de Alice Technology que desenvolve todo esse planejamento com inteligência artificial que muitos de vocês já escutaram ele nasceu num ambiente acadêmico também porque esse é o momento que nós temos a oportunidade de testar e provar diferentes situações até poder distribuir a um ambiente de produção real em relação ao projeto específico Daniel é um projeto que ele já conseguimos nossos objetivos para identificação de pessoas equipamentos torres entre outros e agora o que nós estamos avançando esse projeto é como nós acompanhamos a produtividade desses determinados equipamentos e pessoas e produtividade com identificação porque para a inteligência artificial ela fica encontrando as pessoas que estão dentro desse canteiro de obras mas ela não consegue indicar que essa pessoa acompanhar a restabilidade dessa pessoa em diferentes ambientes então a gente vai usar através de tags para que possa acompanhar uma pessoa dentro de uma obra a produtividade dessa pessoa que está fazendo e não só a produtividade mas também acompanhar indicadores do próprio corpo para ver se essa pessoa poderia estar em risco de um ataque cardíaco uma pressão alta entre outros tudo isso tem que estar conectado com um sistema de inteligência artificial porque a quantidade de informação que se gera são é muita informação então são milhares e milhares de informação em segundos então a gente precisa de algo bastante potente para poder processar entender toda essa informação e poder transformar essa informação em algo que seja útil para as pessoas que deveriam tomar tomar decisões em função do que está acontecendo nessa obra esse essa tecnologia Daniel já está em prova numa segunda edificação um segundo edifício já está em prova também mas o próximo passo agora é acompanhar a produtividade não só identificar os objetos na obra mas também acompanhar a produtividade dessas pessoas e dos equipamentos também além disso também está praticamente concluído o cálculo de distâncias em tempo real com inteligência artificial entre pessoas e equipamentos por questão de de segurança por exemplo quando uma pessoa poderia estar exposta a uma a um ambiente de risco muito próximo a um equipamento pesado também já é possível identificar então ainda está sendo desenvolvido e se espera então na sequência incubar dentro da própria indústria da construção pesada já para provar um ambiente em grande escala isso não dá problema só por curiosidade Alexandre monitoramento de pessoas eu não sei se você vai chegar no você mencionou em identificação problema com o sindicato por exemplo de invasão de privacidade esse tipo de coisa a gente tem iniciativas esse tipo com videoanalytics e isso sempre esbarra um pouco nessas questões o nosso ou seja quando a gente fala de um ambiente de obra a gente fala de um ambiente muito grande então para você fazer uma identificação do rosto nós teríamos que ter um conjunto muito grande de câmeras teria que instalar câmeras muitas o que nós estamos buscando é mais a visão do todo da obra sim do todo e como nós vamos monitorar a pessoa através de sensores que serão instalados nas próprias pessoas não necessariamente que que essa ferramenta ela tenha que ler o rosto de uma pessoa e identificar essa pessoa é Marcelo essa pessoa é Daniel não não é essa ideia porque senão teria que ter um número muito excessivo de câmeras e o que a gente faz é instalar um circuito de câmeras em volta do ambiente que nós estamos intervindo e acompanhando tudo que passa dentro desse ambiente claro que isso ele é a gente mescla com várias outras tecnologias por exemplo o uso de drones também voando constantemente ao redor do ambiente construído e também na parte interna o uso de câmeras lasers para fazer o levantamento de nuvem de pontos em função do avanço tudo isso se registra e se alimenta o modelo para comparar o avanço construído com o que nós tínhamos planejado virtualmente muito bem mais alguma questão nossa aqui eu acho que está bem está de bom tamanho já conversamos bastante tem até outros pontos que eu acho que a gente poderia trabalhar aqui mas eu acho que já está de bom tamanho e a gente vai ter aí uma segunda edição já com o case prática a gente vai ter uma nova oportunidade dentro de um caso real de explorar também e estudar ok então eu quero passar a palavra para o Gustavo que vai fazer aí uma síntese e encerramento do evento e agradeço aí a todos que acompanharam o nosso evento aqui em nome do Instituto de Engenharia do BINFORM do Cinecom e da Conexig e agradeço também Alexandre Guilherme pela nos dar essa oportunidade de ter contato com esse conceito importantíssimo meus colegas de classe Daniel e o Eric que está ali no chat que eu sei que ele está acompanhando também nós podemos ter essa chance aqui de ter esse bate-papo fechado? então Gustavo deixo com você aí obrigado a todos Marcelo obrigado pela condução do 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 nosso painel é uma parceria de longa data que a gente tem com o Instituto de Engenharia inclusive no Programa Nacional de Engenharia Constituição 4.0 que é o PROEC uma parceria entre o Cinecom Instituto de Engenharia e a ABM que a gente também vai trazer oportunamente aqui na pauta do Cinecom a sua condução como sempre é bem cirúrgica gosto bastante tá obrigado pela parceria e por ter conduzido aqui a todos os nossos panelistas a turma da Conexig também é uma parceria já com o Cinecom de longa data a casa aqui vai estar sempre aberta para vocês tá usem o sindicato exatamente o propósito do sindicato é levar conhecimento para as suas associadas tá independente do porte é dar é ser um canal de comunicação e de levar conhecimento e as melhores práticas vocês tem exatamente todo o gabarito aqui para mostrar para nós os melhores cases as melhores práticas as lições aprendidas é o que que há de mais de mais é desafiador dentro do nosso setor de engenharia construção infraestrutura tá obrigado Alexandre obrigado Guilherme é Vivian Daniel também trouxeram aqui toda toda a sua bagagem é e os cases práticos eu faço já o convite aqui é para a Vivian que está lá na obra é da linha 15 uma obra super estratégica do ponto de vista de mobilidade urbana eu tenho grandes amigos que estão conduzindo esse projeto e a turma da Coesa é parceira lá da 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 Galvão é muito bacana Danielzão também é dando show aí com tentando fazer a mudança do mindset dia a dia aí da da o mesmo desafio que eu tenho interno aqui das empresas nossos objetivos né Gustavo exatamente então é mudar essa essa mentalidade dentro da nossa liderança seja ela se leve ou até até embaixo isso é muito bacana um desafio diário tá quando as lideranças quando a alta liderança ela compra a ideia as coisas ficam mais fáceis também é bacana aqui dentro da empresa eu falo com propriedade que é o direcionamento que a nossa empresa está tomando em relação a inovação a trazer o que há de mais moderno tecnológico e como eu comentei um pouco antes a visão das pessoas né então eu já tive aqui abro para vocês os dois e-mails que eu recebi ao longo da da live já de pessoas interessadas no no curso aqui interno então já tem que deixar reservado umas vagas bacanas internamente é isso tá como o Marcel falou a gente conseguiria falar aqui desse tema e trazer cases e passar o dia inteiro conversando vamos trazer outra oportunidade na minha visão até antes do curso tá com cases práticos já fica o convite se ficar um pouco apertado de agenda a gente faz ao longo do curso mas obrigado Conexig Instituto de Engenharia com o Marcelão que conduziu muito bem aqui o painel o Cinecom agradece estamos sempre as portas estão abertas aqui como eu já falei reiteradas vezes tá agradeço a cada um de vocês agradeço também em nome das associadas tem um bocado de gente aqui que conseguiu participar de forma síncrona aquelas que não conseguiram participar de forma síncrona vai estar disponível no canal do YouTube do Cinecom então consegue ver todo o nosso bate-papo gente que vai assistir vezes uma vezes e meia vezes duas vezes a velocidade mas eu recomendo que ao contrário assista se puder com um meio porque o assunto precisa de atenção distribua isso nas suas empresas os contatos comerciais também da turma da Conexig a gente vai divulgar o objetivo também a gente tentar capilarizar esse conhecimento para todas as empresas da construção e infraestrutura pesada obrigado a todos contem conosco aqui também até mais obrigado obrigado Gustavo Marcelo Vivian Daniel um abraço obrigado gente foi ótimo um abraço a todos obrigado até a próxima até tchau obrigado tchau tchau tchau